Que boneco que Henrique, Barbie Aurora, na aula de Barbie é a dona. Que boa notícia, José Miguel Valentina. O menino já acordou, tá tudo bem com você, Jesus? Está, doutor. É mesmo, Felipe, é um milagre. É. Por que você fez isso, Jesus? Você deu um susto em mim. Eu tô muito assustado, tava na capital, aí eu vim sobre essa notícia, todos os dias, eu e a Valentina ficam aqui, até você acordar, a gente tá namorando. Patronça, eu fiz isso que eu queria fazer, acabando pro senhor. Aí eu fui subir no telhado, não aguentou, eu caí. Minha irmã que me encontrou, não foi? Foi. Não faça mais isso, você deu um susto na gente. Eu prometo, dona... Eu prometo, patrão, não vou fazer mais isso. Me desculpa, patrão, o senhor tá zangado comigo? Eu não. Olha, eu e Valentina estamos namorando. Eu amo o José Miguel. E eu amo a Valentina. Estou muito feliz. Eu quero ir pra casa. Não apordei pra casa, só que você... tiver alta, viu? Vou cuidar de você. Sim, patrão. E eu também. Ainda bem que vocês votaram. Gosto tanto dos dois. Jesus, que tal gestão? Não, seu doutor, faz qualquer coisa. Como? Mas não é de gestão. Ah, ah, ah.